Carro B10, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririgo, porque você quer qualidade, você quer trocar de carro, quer ser bem atendido e o que é melhor, você quer levar vantagem, então vem para a Carro Fácil, afinal de contas, a gigante do Iririgo tem para você as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Carro Fácil, esta Renault Duster Dinamic, é uma 2.0, o ano dela é 2013, tabela FIP 43 mil, aqui na Carro Fácil, só 39 mil e 900, eu disse, apenas 39 mil e 900, vale a pena você vir para cá e conferir esta Duster, ela é câmbio automática, é completa, motor 2.0, está impecável, quer ir para a sua garagem e quer que você venha para cá, para a Carro Fácil, para fazer o melhor negócio, então não perde tempo, aproveita, segunda oferta, Golf 1.6, este é o motor MI, ele é completasso, o ano dele é 2013, o preço de mercado dele varia entre 41 mil e 900, até 43 mil e 900, aqui na Carro Fácil, só 36 mil e 900, apenas 36 mil e 900, vale a pena você vir para cá e conferir, ele vai com roda de liga, está impecável, bem calçado de pneus, vale a pena conferir esta super oferta da Carro Fácil, Mais uma, Toyota Hilux, esta é uma 4x4, o ano dela 2007, tabela 74 mil, aqui na Carro Fácil, só 69 mil e 900, eu disse, apenas 69 mil e 900, por esta Toyota Hilux, é uma 4x4, ela é diesel, câmbio automático, bancos em couro, é uma maravilha, vale a pena vir para cá para conferir, É a Carro Fácil, com as melhores ofertas, mais uma, Peugeot 3008, este é um grife, motor DHP, o ano é 2012, o ano dele é 2012, mas está impecável, preço de mercado, 47 mil, aqui na Carro Fácil, só 44 mil e 900, eu disse, apenas 44 mil e 900, este Peugeot 3008, ele é um motor 1.6, câmbio automático, É com teto panorâmico, câmbio automático, vale a pena você vir para cá conferir, é uma nave, com bancos em couro, não dá para perder a oportunidade, agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Peugeot 207, é o modelo XR Sport, o ano é 2011, ele é completo, de 22 mil e 900, por apenas 20 mil e 900, eu disse, só 20 mil e 900, Então para você fazer o melhor negócio, para você trocar de carro, ser muito bem atendido e ter a certeza que está levando vantagem, você precisa vir para cá, vem para a Carro Fácil, afinal de contas, a Carro Fácil tem as melhores ofertas, esperando por você!